Fala, Dev! Beleza? Estamos aqui em mais um DW Countdown e nós hoje vamos falar sobre o universo Elixir. Então, muito boas-vindas, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao nosso quarto encontro, quinto encontro. Semana passada nós tivemos, então, um primeiro encontro, que fui eu e o Diego, falando um pouquinho sobre o futuro da Rocket City. Na terça-feira nós falamos sobre o universo Python e trouxemos várias referências da comunidade Python para conversar com a gente. Na quarta-feira nós falamos sobre o universo Flutter e na quinta-feira trouxemos uma galera incrível, assim como a galera do Flutter também, no caso, na quinta-feira sobre PHP. Se você não assistiu, esses vídeos ainda estão disponíveis no nosso canal no YouTube e você poderá assistir, assim, vamos dizer, por tempo indeterminado, tá bom? Vai ficar aí por um tempo para vocês assistirem, não vou dizer exatamente quando eles saíram do ar, se saíram do ar, mas eu recomendo fortemente que vocês assistam. E hoje nós vamos falar sobre o universo Elixir. Bom, para quem chegou aqui completamente sem informação, esses encontros que nós estamos fazendo fazem parte do DW Countdown, que são encontros de aquecimento para o maior evento da Rocket City. Esse evento se chama DoWile e vai acontecer no dia 14 e 15 de dezembro, exatamente. Serão dois dias com vários workshops mão na massa, palestras técnicas sobre as mais diversas tecnologias. E eu recomendo fortemente que você não perca. O evento é 100% gratuito e também 100% online, beleza? O site, o pessoal vai colocar aqui para vocês no chat, mas se não me engano é dowile.rocketcity.com.br. Eu acho que é isso, beleza? Mas o pessoal vai colocar aqui, tanto no chat, quanto na descrição desse vídeo. Ok, pessoal? Um ponto importante sobre o DoWile é que todo mundo tenha muito claro qual é o propósito desse evento, que é unir o ecossistema de programação para que nós continuemos, vamos dizer assim, evoluindo de forma constante, né? A gente fala muito sobre boost yourself, sobre evoluirmos, assim, a todo instante, porque a tecnologia evolui constantemente. Se a gente parar, ela não vai parar de evoluir. E a gente acredita muito que juntos nós podemos ir mais longe e talvez também com muita velocidade, beleza? Então, deixa eu ver, tem um recadinho super importante para vocês, que é, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver o sorteio, pessoal. Eu vou mandar aqui no chat para vocês, a nossa equipe vai mandar aqui no chat, o link de um formulário. E ele vai ficar disponível durante dois minutinhos, assim, coisa rápida, ok? E vocês vão ter que colocar as palavras-chave que vem sendo falado em todos os nossos encontros e o resultado será liberado na nossa comunidade do Discord no dia seguinte, será liberado amanhã. O que essa pessoa vai ganhar, Thaisa? Essa pessoa vai ganhar uma camiseta exclusiva do evento, que, assim, nem eu, nem o Diego temos, ok? Então, assim, é de fato muito exclusiva. Deixa eu ver direitinho, o pessoal está me ouvindo aqui? Vários salves, olha, várias pessoas mandaram aqui o link, pessoal, de inscrição no chat, provavelmente porque todo mundo quer ganhar as recompensas das indicações, né? Então, se você vai indicando pessoas, você vai ganhando pontos e desbloqueando determinados prêmios e benefícios. Certo, pessoal? Bom, sem mais delongas, já passei todas as informações que eu precisava passar, falei do evento, expliquei o que é o DW Countdown, beleza? Agora é o momento de nós falarmos, então, sobre... Vocês vão ouvir o meu Discord chamando algumas vezes aqui, beleza? Bom, já avisar, já deixar avisado. E eu vou trazer, então, os nossos queridíssimos e querida convidados. Então, seja muito bem-vinda, Laura Beatriz, Full Stack Developer. Agora eu trago para... Opa, desculpa! Estava mutado, só quis dar oi mesmo. Gente, eu sempre falo, se não tem alguma dessas coisas, tipo, está mutado falando e tudo mais, é porque não é ao vivo, gente. Não tem como, ao vivo isso vai acontecer, certeza. Trago também, queridíssimo Renato Freire, que é Dev Backend na empresa Mirego. Olá, pessoal, estava aqui marcando a minha cartelinha do bingo, o que já tivemos nesta live. E alguém falando que o microfone é mutado, que vai ser sensacional até o final dessa live. Boa noite a todo mundo. Muito bom, Diego, está falando diretamente de longe. Sim. Muito, muito longe. Bem longe, literalmente do outro lado do mundo. Moro atualmente em Montreal, província de Quebec, Canadá. Legal. Laura, está no Brasil? Sim, mas eu moro numa cidade bem longe também, chamada Palhoça, em Florianópolis. Palhoça. Não sei se vocês conhecem. Muito legal. E aqui, por último, mas não menos importante, Rafael Camarda, que é Dev Backend na Brain. Seja muito bem-vindo à nossa live. Obrigado, estou muito empolgado aí. E seguindo a tradição de falar de onde a gente está falando agora, estou diretamente do Espírito Santo, mais conhecido como Acre do Sudeste. Muito bom, muito bom. Temos pessoas de diversos lugares, estados e de dois países aqui. E vamos começar logo, sem mais delongas. Eu quero começar falando com vocês sobre... Eu não sei se quem está assistindo a gente conhece o Elixir, se veio aqui porque já trabalha com... Eu queria até que vocês escrevessem aqui no chat. Vocês já trabalham com o Elixir? Vocês estudam o Elixir? Fazem projetos extras? Ou vocês simplesmente não fazem ideia do que é isso e vieram na live justamente para entender um pouco mais? Ok? Então, antes de falar do Elixir, é importante a gente falar sobre o Erlang, né? A Elixir roda em cima da VM do Erlang. E o Erlang, de fato, é uma linguagem assim, um tanto antiguinha, né? Lá de 1986, tem mais ou menos 34 anos. E é uma... Sendo bem sincera, eu ouvi falar poucas vezes durante a minha jornada como dev, até mesmo na época que eu estudava e tudo mais. Eu ouvi falar poucas vezes sobre o Erlang e até mesmo sobre linguagem funcional. Eu ouvi muito pouquinho. É um lisp ali, né? Enfim, então, bem pouquinho. E aí eu queria já começar falando com vocês exatamente sobre isso. Nós temos aí o Elixir que roda em cima da VM do Erlang, que foi criada por um brasileiro, o queridíssimo José Valim, e criou essa linguagem em 2011. Por sinal, a gente tem um canal, um vídeo aqui no nosso canal, de entrevista do Diego com o José Valim, contando como que ele criou essa linguagem. E aí eu quero ouvir de vocês, pessoal. Vocês começaram a carreira de vocês como devs com linguagem funcional? O primeiro contato de programação de vocês foi com linguagem funcional? Contem pra mim aí, por favor. Pode começar, Renato. Você foi começar pelo mais idoso da live, né? Tudo bem, eu começo. Comecei com funcional, então vou dizer que mais ou menos, mesmo sem saber a minha primeira linguagem de programação que me ajudou a pagar os boletos da vida aí foi PHP. Não necessariamente o PHP, na época ele nem tinha ainda os conceitos de orientação a objetos que vieram surgir em versões posteriores, né? Porque ele não tinha. Mas eu diria que quando eu usava ali meus hackzinhos de jQuery pra fazer uma parte do front-end ali, eu fui descobrir anos mais tarde que parte daquilo ali já tinha os conceitos de funcionais, né? Quando você pegava um objetozinho dentro da sua página HTML, adicionava um evento ali, passava uma funçãozinha que ia ser executada. De certa forma, já era isso. E eu usava sem saber. Depois disso, minha carreira foi muito mais direcionada pra parte de orientação a objetos, mais pesada, com Java. Trabalhei um pouco com C-Shark também. E agora que eu voltei pro Elixir, tendo uma noção melhor da existência de linguagens funcionais e linguagens orientadas a objetos, então até pra perceber as diferenças e as similaridades também em várias linguagens orientadas a objetos hoje dão muito suporte a coisas que você considera de uma linguagem funcional. Porque é bem interessante. Mas, Laura, conta um pouquinho mais sobre a sua experiência com o funcional. Faz pouco tempo que eu comecei a aprender sobre paradigma funcional, então eu realmente quero trazer pra essa live uma perspectiva de quem tá aprendendo Elixir e, quem sabe, contar um pouco pra vocês de quais são os melhores caminhos pra tomar pra quem tá iniciando agora. O motivo que eu comecei a aprender foi porque na minha experiência anterior na empresa tinha um core muito grande de Elixir e eu realmente me identifiquei com os problemas que a linguagem tava resolvendo na empresa e surgiu uma puguinha atrás da orelha pra tentar fugir um pouco do que eu tava acostumada de orientação a objeto com TypeScript e decidi aprender Elixir, então, e isso só melhorou minha produtividade como dev desde então, porque eu consegui aprender muito mais conceitos relacionados até com ciência da computação. Legal. Rafael? Boa, eu acho que o meu caminho já é um caminho um pouco mais natural que a gente observou no mercado. Você tava comentando no início da live a própria história do Valim, que ele tava lá trabalhando no core do Rails, né, e devido a todos os problemas que ele via com concorrência no Rails e tal, ele começou a explorar o Erlang e daí veio o Elixir e junto com ele uma grande leva de devs que codavam em Ruby, codavam em Rails, migraram pra o que hoje é o Elixir e o Phoenix, né. Então, no meu caso foi quase uma, eu diria, quase uma evolução natural e um caminho natural que essa comunidade, uma parte dela pelo menos tomou, de migrar ali, sair daquele core do Ruby, do Ruby, do Ruby on Rails e ir pro Elixir. Então, foi mais ou menos a minha trajetória profissional também. Comecei programando orientado a objeto, fiquei praticamente uns dois, três anos trabalhando com isso e em seguida já entrei no Elixir e não larguei mais, porque hoje é a minha linguagem do peito, por assim dizer. Sensacional. E é bem interessante esse ponto, porque cada um chegou no Elixir por um caminho relativamente diferente e vocês tiveram contato com outras tecnologias antes também, né, como vocês mesmo mencionaram. Então, como vocês já tiveram contato com outras tecnologias, vocês também tiveram contato com outros paradigmas, como orientação a objeto e programação imperativa. Vocês conseguem, de maneira resumida, cada um contar pelo menos um pontinho aqui pra nossa audiência de quais as principais diferenças na forma de pensar, porque eu percebo muito que a programação funcional é uma nova maneira de pensar, até antes de uma nova maneira de escrever código, né. Então, Rafael, quer começar contando pra gente uma diferença que você vê? Beleza. Eu acho que um exemplo muito claro é que quando a gente tá programando orientado a objeto, a gente tenta mapear o universo, a nossa volta pra programação. Então, eu crio classes e objetos que representam isso. Já a programação funcional, a forma como a gente encara ela é quase como um processo. O que eu quero dizer com processo? A gente pega um dado e lapida esse dado. A gente molda esse dado pra ter um output no final. Então, esse é o ponto de partida pra você entender o que é orientação a objeto e o que é funcional. Legal. Laura? Uma das maneiras mais fáceis pra mim de diferenciar os dois paradigmas é pensar no core dos dois, que é sempre baseado em dados e comportamentos. O jeito que eu vejo que a orientação a objeto trabalha com dados é de forma totalmente estruturada e os comportamentos sempre estão relacionados com as estruturas. Já a programação funcional, o paradigma funcional, ele é totalmente separado. O dado, o fluxo do dado, os comportamentos são duas coisas diferentes. E daí entra outros conceitos como imutabilidade, etc., que a gente vai falar um pouquinho depois sobre. Legal. Renato, quer complementar? O meu complemento é bem parecido com o que o Rafael e a Laura já falaram. Pra mim, a maior mudança de mindset foi deixar de pensar em ter um objeto e quais são os comportamentos desse objeto que eu posso fazer com ele e pensar muito mais como eu posso criar pecinhas de Lego encaixadas uma na outra e eu passo um fluxo de dados através dessa estrutura. Então, eu tenho ali várias funções, uma em seguida da outra e passo as minhas informações através delas que elas vão gerando ali transformações ou qualquer outra coisa assim. E começar a pensar nos comportamentos do meu projeto dessa maneira, pra mim, foi a maior mudança de mindset. Além do conceito de, por exemplo, funções puras, que me ajudou bastante, inclusive, enquanto ainda trabalhava com o Java. No final, eu vou perguntar pros nossos convidados, pessoal, qual é a dica pra eles, principalmente em relação a essa mudança de chavinha, né? Porque, sendo bem sincera, eu mesmo, quando eu me deparei com o código em elixir, eu fiquei, tipo, ok. Tipo, com o código em Erlang, eu fico, tipo, ok. Então, eu senti, assim, um receio, porque eu falei, caraca, eu sei programar o que tá acontecendo comigo que eu não estou conseguindo entender exatamente o que tá acontecendo, né? Então, vai ser bem legal vocês já irem pensando aí numa dica bem bacana pro pessoal como última perguntinha, tá bom? Vamos deixar pro final essa aí. Agora, vamos falar um pouquinho sobre as aplicações do Elixir. Onde que o Elixir tá sendo usado? Vocês conseguem contar um cenário, um projeto, talvez? Um problema, como o Rafael mesmo comentou, né? Então, a gente começou a ver ali os problemas que o Elixir poderia solucionar frente a outras possibilidades. E a Laura também comentou isso, né? Você começou a ver, assim, poxa, que problemas legais, que soluções interessantes que ele consegue trazer. Então, Renato, você pode começar? Eu vou começar, acho que, pelo principal, a maioria do que a gente trabalha aqui, Elixir no back-end. Fazendo, talvez, aquilo que ele faça de melhor. Processamento paralelo, você tem um servidor web, você tem uma API que recebe muitos requests. Tem que processar tudo isso. E a maneira como o Elixir, ou a parte do que o Erlang fornece, na verdade, da VM, da robustez que tem nessa máquina virtual, pro número de requests que você consegue responder usando uma mesma máquina relativamente simples, é um negócio realmente impressionante. Todo esse paralelismo, esse poder que vem. E junto, eu vou adicionar ali, talvez, a árvore de supervisão. Então, você tem ali os seus processos, que podem morrer ou não, e eles não atrapalham os outros. Quando você junta isso por baixo dos panos, de uma maneira simples, vira um negócio extremamente poderoso pra esse back-end web atual, onde a gente tem menos uma única grande máquina que tenta responder tudo, e cada vez mais processos em paralelo, você tem que responder várias pessoas ao mesmo tempo. Massa. Laura? Então, primeiro, eu queria começar falando um pouco de uma experiência anterior que eu tive, que foi trabalhar com o Elixir, com o GraphQL. Já entro na parte do back-end, como o Renato falou antes, mas é um caso mais específico, e eu não vou entrar muito a fundo, mas eu digo que a experiência é muito bacana e é muito rápido o desenvolvimento. Se vocês tiverem interesse, pesquisem depois, eu super recomendo. E se tiverem mais dúvidas sobre também, podem me chamar na rede de sucesso, que a gente bate um papo sobre o GraphQL e o Elixir. Mas outros casos que eu já utilizei, e a Elixir é super recomendada pra lidar com milhares de conexões ao mesmo tempo, no front-end. Por exemplo, eu já tive que desenvolver uma interface em que eu mostrava, no caso, eu mostrava a interface, ela mostrava ali os números de usuários dentro de uma sala ao mesmo tempo. Então, eram várias conexões, e o primeiro momento, na época, eu não conhecia Phoenix. Phoenix é um web framework baseado com, feito com Elixir. E eu tinha perguntado pro meu project manager se a gente ia aguentar todas aquelas conexões. E ele falou, não, pode ficar tranquilo, Phoenix aguenta mais de um milhão de conexões ao mesmo tempo. Então, acho que esse é um dos casos sensacionais pra utilizar Elixir também, quando tu tem que mexer com milhares de conexões e mostrar isso numa interface, por exemplo. Legal. Rafael, você consegue trazer algum cenário bem bacana aí pra gente? Claro. Eu acho também que é bom a gente exemplificar por que a gente tá falando tanto de, não só de Elixir, mas também como programações funcionais hoje em dia. E qual que é a motivação, talvez, até desse nosso próprio papo aqui. Pra galera, talvez, que tá mais acostumado com o Node, que eu sei que tem muito na base da Rocket, a galera que manja bem de Node. E por que a gente tá tendo, digamos assim, a preocupação de falar sobre isso? O que acontece, e eu sempre falo isso quando eu vou explicar Elixir e Phoenix, que é muito claro, é que a gente viu ao longo do tempo a capacidade dos nossos processadores não escalar mais como escalava. Então, a gente vinha de 500 MHz, 1 GHz, 2 GHz, 3 GHz, mas agora já tá 4, 4.1, 4.2. Então, o nosso poder computacional meio que deu uma desacelerada. Só que, em contrapartida, os processadores que antes tinham um núcleozinho só, hoje tem 8, 9, 16 núcleos, 32 núcleos, se fossem servidores, um monte de núcleos. E o que acontece quando a gente trabalha com uma linguagem funcional e o Elixir é uma linguagem funcional? Por várias características, e principalmente pela imutabilidade, que a gente pode explicar um pouco melhor o que é a imutabilidade de fato, a gente consegue usar todo esse poder de todos os núcleos da nossa máquina de forma muito facilitada. E de uma forma quase que transparente. A gente pode sumonar processos à vontade, e é por isso que todo mundo aqui falou, pô, Elixir e Phoenix aguentam porrada, um milhão de requests. Por isso que a galera do chat também falou, eu acho que o Discord usa o Elixir, eu acho que o WhatsApp utiliza o Elixir. E sim, eles utilizam. Por quê? Para eu aguentar 5 milhões de requests, ou 5 milhões de usuários ativos, como foi o caso do Discord, sem eu ter que ter um milhão de servidores e uma infra exorbitantemente cara, eu preciso tirar a performance de alguma forma. E as linguagens funcionais vêm para sanar isso, e é por isso que hoje isso está muito em alta. Porque apesar de linguagens funcionais serem conhecidas por gastar mais memória, memória é um recurso mais barato. Hoje a gente consegue escalar memória, mas escalar processamento não é tão barato assim. E é por isso que a gente está falando tanto sobre paralelismo, concorrência, e é de fato onde o Elixir e o Phoenix brilham, tá? Mas agora, o Elixir é uma linguagem moderna, tá, pessoal? O Phoenix também. Então se vocês se aventurarem para ler o código, dar uma olhada em como que o código é, é um código super modularizado, é um código organizado, é uma aplicação moderna como qualquer outro framework aí que você vai ver, seja Rails, seja Spring Boot, seja Django. Então, digamos assim, a gente consegue trabalhar como a gente trabalha hoje em dia, não é algo de outro mundo, como parece, mudando um pouco a chave e entendendo os conceitos principais diferentes. Então acho que essa é a principal mensagem que a gente tem que deixar aqui hoje. Que apesar de talvez parecer muito abstrato, porque é algo muito novo para todo mundo, também não é esse bicho de sete cabeças. Muito legal. Ainda mais quando a gente começa a entender a utilidade de cada um desses pontos que vocês trouxeram, né? Vocês trouxeram várias palavras-chave como imutabilidade, enfim, então quem estiver assistindo, pessoal, essa live é curta, então a gente não vai conseguir, eu ficaria horas aqui trazendo várias perguntas para vocês e a gente conversando sobre o poder do Elixir e as aplicações dele, né? Quais os problemas que ele soluciona. Mas essa live vai ser um pouquinho mais curta mesmo, e eu recomendo fortemente que quem quiser assista novamente, pegue as palavrinhas-chave e pesquise sobre esses conceitos, né? Porque se a mudança de chave é na mentalidade, então o aprendizado dos conceitos é essencial. Faz sentido? Total. E aí, aproveitando que o Rafael comentou, Rafael, acho que você já pode começar já, você comentou sobre o Phoenix, a Laura também comentou, o Renato também falou, então conta para a gente quais são os frameworks e as principais bibliotecas que vocês utilizam e o que é esse tal de Phoenix, então? Legal. O Phoenix é o framework web mais popular aí utilizado em Elixir. ele é como se fosse o Rails, como se fosse o que é para o Ruby, ou como se fosse o Django, que é para o Python. Então, é uma forma de você criar uma aplicação web de forma facilitada ali, com scaffolding, com criação de módulos de forma facilitada, com integração com banco de dados de forma facilitada. Então, um movimento que eu tenho visto bastante acontecer também são startups começando seus projetos também com o Phoenix, porque ele é tão ágil quanto qualquer um desses outros frameworks e traz também as vantagens do funcional. Mas agora, além do Phoenix, todo o ferramental que a gente tem disponível em outras linguagens, a gente também tem no Elixir. Então, Libs para autenticação, como por exemplo, tem uma Lib que chama Guardian, que é bem famosa, ela está aí em Outer, quase todo mundo utiliza. A gente tem um ferramental de tipagem de estática de código, checagem estática de código, que é o Credo, que é muito conhecido também para desenvolvimento. O próprio ferramental do Elixir, sem nenhuma outra Lib, já é muito bom, então testar é muito fácil, tudo que a gente tem no Kernel é muito bom também. Então, o que eu quero dizer é, você não vai ver um Dev, Elixir e Phoenix falar de muitas Libs, porque o ferramental que a linguagem traz desde o dia 1 já é muito poderoso. Isso é bem legal. Bom, se não tem muitos, Laura e Renato, se vocês querem complementar, tem alguma outra que vocês querem falar? Tem uma, bem inicial, assim, que já quase faz parte do ferramental do Elixir, mas eu acho que é uma das mais fáceis de entender. O Elixir tem uma Lib chamada Xdoc, que é uma Lib que lida com documentação. A primeira vez que eu fiz um programa em Elixir, foi a primeira Lib que eu tive um contato mais profundo, porque eu fiquei maravilhada com o quão fácil é para criar a documentação de um projeto, principalmente de um package que tu faz para open source em Elixir, é maravilhoso. E também foi a minha primeira contribuição para uma biblioteca Elixir. Gente, o Valim é onipresente, tá? Se vocês mandarem por request em qualquer repositório do Elixir Leng, ele vai comentar depois de dois segundos, recomendo. Mas é isso, se vocês quiserem, é só procurá-la no GitHub de Xdoc, vocês vão gostar, é bem legal. Massa, Renato, quer complementar? Eu vou complementar que a piada interna dentro da empresa onde eu trabalho é que, na verdade, Valim tem um exército de botes para responder os PRs, porque é humanamente impossível. Mas é bem isso que a Lola falou mesmo, ele é onipresente. Eu vou complementar com uma outra biblioteca, framework, que a gente usa bastante na empresa, bem de base, porque é uma coisa que normalmente a gente tem, que é o Ecto, que é uma biblioteca, vamos dizer, é uma comunicação com banco de dados, então ele te ajuda criando migrations para o seu banco de dados, para questão de tabelas, alterações, e um pouco mais recentemente, nas últimas versões, eles separaram um pouco, inclusive, essa parte de banco de dados e validação de estruturas, então você consegue usar uma série de ferramentas que ele fornece, que é bem interessante, então você tem ali a sua estrutura, que é bem, 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 a grosso modo, como se fosse um objeto ali, você tem seus atributos, e você consegue validar se uma estrutura está válida, tem as informações obrigatórias e necessárias, independente do banco de dados. Então é um framework, é uma biblioteca muito, muito legal, a gente usa bastante nos projetos dentro da empresa, tanto para essa comunicação com banco de dados, fazendo aqueles save, delete, update, fazendo queries no banco de dados, rodando migrações, e também para a validação das estruturas de dados que a gente possa ter. O Ecto, um cara bem bacana, e eu acho que vão ver logo no começo, quem for trabalhar com o Elixir. Eu acho só importante complementar, para não ficar muita dúvida, é que o Elixir é uma linguagem de programação de uso geral. Então, em tese, você vai poder fazer qualquer software com ela, e o Phoenix é um framework web. Então, qualquer aplicação web hoje que você utiliza, você poderia muito bem fazer com o Elixir e com o Phoenix. Inclusive, você pode usar o React junto com o Phoenix, você pode plugar um front-end React, Angular, Vue, com um back-end Phoenix também. Se você quiser fazer um monolito, e ter só CSS, JavaScript, usar Bootstrap junto, você pode também. Então, a gente fala, talvez, dos destaques, mas o nosso dia-a-dia ali, o tete-a-tete, né, de fazer, ah, vou fazer um crude, vou fazer um formulário, esse tipo de coisa, você consegue fazer. Então, é bom deixar isso claro também, que isso está presente aqui. Sim. Muito legal. Só uma última frase para complementar, e acho que, sei lá, pelo menos a minha impressão do Elixir, desde o começo, e de todas essas bibliotecas, é aquela expressão que, assim, é com baterias inclusas. Então, a sensação é que, tanto a linguagem, quanto todos os frameworks que você pega, você não precisa, assim, ah, eu quero esse framework, mas agora eu quero fazer uma página HTML, CSS. Não, então, peraí, eu preciso de mais uma, outra Libby que vai complementar o Phoenix. Não, ele vem com baterias inclusas. Isso desde o nível da linguagem para uma série de coisas, e os frameworks com os quais a gente trabalha. E, ao mesmo tempo, sendo bem modularizáveis. Então, você não tem que carregar um framework gigantesco, que vai deixar o seu projeto hiper pesado para usar uma pequena parte, por exemplo. Isso é muito bacana. Essa questão da modularização é muito interessante, né? É um ponto que você carrega, de fato, né? Você carrega um negócio completão para usar, tipo, um trechinho, só se você poderia, né? Enfim. Legal, massa. E aí, aproveitando, já que vocês falaram, então, a gente já passou por vários tópicos aqui, né? Está super bacana. Pessoal, quem está assistindo, comenta aí o que vocês estão achando. Eu estou gostando bastante, então já vou comentar que eu estou gostando muito mesmo. A gente já falou sobre aplicações, a gente falou sobre a questão de funcional, versos, entre aspas, outras formas, né? Outras... Como fala? Outras formas de pensar, outros paradigmas de programação. Eu tinha esquecido a palavra. Falamos agora também sobre os frameworks, bibliotecas. E agora eu quero saber onde vocês escrevem o código de vocês, pessoal? E quais as ferramentas? Então, quais são as ideias que vocês utilizam? E quais as ferramentas? Os periféricos? O que vocês usam em torno para conseguir fazer com que exista um ambiente de desenvolvimento Elixir? Renato, quer começar? Sim, senhora. Eu, particularmente, eu trabalho usando o VS Code desde quando eu comecei com o Elixir. Conheço um pessoal no trabalho que usa Vim. Não sou tão roots assim. Eu parei no VS Code com um pluginzinho de Elixir ali, me funciona bem. Recentemente, eu adicionei um outro plugin que eu ainda preciso testar um pouco melhor para rodar testes de dentro do próprio VS Code, que parece bem bacana e foi feito por brasileiros. Pessoal que trabalhava na plataforma tech. Então, o meu ambiente ali gira em torno do VS Code para desenvolvimento Elixir. Fora isso, eu vou rodar o meu projeto localmente usando as próprias ferramentas que o Elixir me fornece, com o Mix. Subo ali as tasks sem problema para deploy, quando a gente vai rodar isso em servidores de testes ou de produção, aí entra a Docker. Uma boa prática de qualquer maneira. E um pequeno utilitário que não é necessariamente ligado ao Elixir, mas que eu uso bastante porque é daquelas boas práticas de você guardar uma série de configurações em variáveis de ambiente e não dentro do seu projeto hardcoded. Existe uma ferramentinha que eu uso chamada NV, que me permite passar um arquivo onde eu tenho ali os valores das variáveis antes de eu começar o meu servidor usando o Mix. Então, ele vai setar para mim as variáveis que eu preciso para que o meu servidor Mix funcione. Então, essa ferramente NV, a Open Source, é feita em Gol, se eu não me engano, que é bem bacana para me ajudar nisso. Eu não preciso, trocando de um projeto para o outro, eu não preciso ficar trocando minhas variáveis de ambiente. Cada vez que eu vou rodar, eu subo. Mas meu dia a dia se resume a isso. É o NV, o Mix, e VS Code para escrever os códigos, Docker para deploy. Acho que basicamente é isso. Rafael, tem alguma coisa diferente que você utiliza no seu ambiente? Acho que o Renato resumiu bem. Eu, particularmente, gosto de usar o MX, mas o Elixir, ele funciona aí em qualquer editor que você for utilizar, você não vai ter problemas hoje em dia. VS Code, Vim, MX, Atom, Sublime, e por aí vai. Vale folha de papel também? Acho que funciona. Mas eu também uso VS Code, principalmente por causa dos plugins que tem. Eu acho que, fazendo uma comparação, mas não há nada específico a JavaScript, mas comparando o número de plugins que tem de Elixir para outras linguagens, é menor, só que já cuida muito bem do que a gente precisa. e eu queria também falar um pouquinho sobre o Mix, que o Renato comentou. Para a galera que ouviu e achou meio desconhecido, o Mix é uma das coisas mais maravilhosas que eu pude conhecer quando eu aprendi Elixir. Ele é uma ferramenta de build, ele já traz várias coisas prontas, por isso que o Renato falou que é um pacote, que já é tudo que a gente precisa. Ele já lida com compilação, já lida com testing também, e fazendo comparação com outras linguagens, por exemplo, eu vou trazer o JavaScript, porque eu acho que vocês, público da Roque, já têm uma familiaridade maior. No JavaScript, por exemplo, nós temos que instalar outras Libs, como o Jest, que são Libs para poder rodar os testes, e no Elixir não. Então, isso já vem pronto, e tu não precisa, às vezes, ter que pesquisar e se adaptar a API de outra Lib para poder lidar com build, para poder lidar com teste, e por isso que a ferramentagem é muito bom para quem já está começando, e não tem que, além de aprender a linguagem, também ter que aprender outras bibliotecas e resetar um mindset, assim, várias vezes. Eu acho que é importante o que a Laura trouxe, principalmente pela questão dos testes. Porque, de novo, a gente está numa linguagem imutável, e o Elixir do dia 1, você já ganha todos os seus testes rodando em paralelo. Então, eu já trabalhei em monolitos, em Ruby, Rails, por exemplo, que tinha switches de teste que demorava 30 minutos para executar, 40 minutos para executar, e isso só afasta os devs do teste. Porque eu vou evitar testar, eu vou deixar para testar só no momento do deploy, porque o teste é muito caro. O Elixir, não. Como os testes rodam todos em paralelo, em geral, a gente tem toda a suite de teste rodando em questão de segundos. Além disso, como a gente está numa linguagem funcional, testar também é muito mais fácil. Porque, só uma analogia rápida, quando a gente coda um código funcional, é quase como a gente coda as pequenas caixinhas pretas que interagem entre si. Então, entra um dado na caixinha e sai um dado da caixinha. Então, testar unitariamente é muito fácil, porque não tem comportamentos, não tem side effects que eu tenho que me preocupar no meu teste. Então, eu simplesmente testo. Que dado essa entrada, eu recebo essa saída. E isso nunca muda. Então, testar também é muito mais fácil e é gostoso. Eu diria assim, que testar e codar e fazer TDD com o Elixir, por exemplo, é muito gostoso. Além disso, um outro destaque que eu esqueci de contar também, é que o Elixir por si só também já vem do dia 1 com uma boa ferramenta para você documentar a sua lib, a sua aplicação, que são os módulos e docs. Quem já codou em Python, por exemplo, o Python tem algo parecido. E o que acontece é que as libis do Elixir normalmente são muito bem documentadas por já ter essa cultura enrustida na linguagem. Então, é muito tranquilo de pegar as libis, estudar a documentação que em geral são bem completas e implementar isso. que eu acho muito legal também. Só um ponto. A Laura falou da gente programar em papel. Eu acho que se a gente programar em papel, tirar uma foto, fazer uma PR, o José Valim vai compilar para a gente e avisar qual é o resultado. Eu acho que deve funcionar sim. Massa, legal. Massa. Alguém quer fazer mais algum, acrescentar algo em relação às ferramentas ou a gente pode ir para a próxima pergunta? Está suave? Vamos para a próxima. Para a próxima? Só um comentário antes. Renato, você falou sobre o Vim. A gente trouxe o Bruno Rocha para falar sobre Python e ele falou que tem o Neo Vim que está assim. Uma maravilha e eu fiquei super afim de testar também. Então, fica a dica aí, tá bom? Enfim, depois que você testar, você me avisa. Quem sabe um dia eu vou experimentar, a gente volta para fazer uma live e eu vou explicar por que programar Elixir com o Vim. Depois que eu aprendi a sair dele. Enfim, vamos lá. A próxima pergunta, não é bem uma pergunta, mas uma afirmação. É falando sobre o mercado de Elixir. Quem está usando o Elixir? Eu acredito que várias empresas, mas eu tenho aqui algumas anotadas como o Discord, que já foi mencionado. A gente tem o Heroku, que também publicamente já comentou que utiliza. a Brax, a Stony, a Podium e as empresas de vocês também, né? Então, a Mirego e a Brain, certo? Vocês conhecem mais alguma? Vocês já ouviram falar? Eu sei que o WhatsApp, pelo que eu li, tá? Faz um tempinho já, eles utilizam Erlang diretamente. Eles não utilizam Elixir. Mas pode ser que tenha mudado e eu só não esteja atualizada. Tem mais alguma empresa que vocês conhecem? A Toyota. A Toyota. Eu vi que eles usam Elixir com um caso mais específico que é Internet of Things. Então, inclusive eu não sabia que dava para usar Elixir com IoT. Foi a primeira vez que eu vi, então, é mais um ponto que a gente que a gente estava teclando que Elixir é uma linguagem de uso geral. Acho que dá até para usar com Data Science também, me corrigem se eu estiver errada, mas por ser uma linguagem funcional, eu acho que deve dar para usar também. E a Toyota usa o Elixir para IoT com a comunicação de aplicativos mobile e as ferramentagens do painel do carro, etc. É bem bacana. Legal, massa. Falei. Uma vez eu vi uma apresentação no Meetup de Elixir aqui em Montreal. Tinha um rapaz que apresentou um projeto dele, um side project, que ele tinha um carrinho de controle remoto, ele pôs aqueles sensores, então ele estava tentando fazer um carro autônomo ali do pequenininho, e ele estava rodando Nerves, que é um dos frameworks de Elixir para embarcados, para IoT. Então, quem for procurar, procura por Elixir Nerves, e ele estava fazendo como um side project, e o grande lance do side project dele é que ele treinava o algoritmo para o carro dentro do IoT. Então, ele tinha um Raspberry Pi, se eu não me engano, com o Nerves rodando, e ele treinava o algoritmo dele já dentro. Só para dar uma ideia, normalmente, esse tipo de coisa, a gente faz um treinamento fora, depois você pega o teu modelo pronto e coloca onde você quer rodar. Não, ele usava um Raspberry Pi com o Elixir para treinar. Então, só para dar uma noção aí do que é possível, né? Como o pessoal já falou, é uma linguagem de uso geral, então, tem nada, assim, efetivamente, de restritivo de só usar no back-end ou algo assim. A Brain, que é a empresa que eu trabalho atualmente, a gente é quase uma incubadora de startups. A gente pega negócios novos e ajuda a acelerar esses negócios e pôr na rua. Então, a gente tem esse trabalho de evangelização e a mensagem é Elixir não é uma coisa tão nova assim e que só gringo usa. No próprio Brasil, tem muita gente usando. Então, a própria Pipefy, que talvez a galera conheça, utiliza o Elixir. Tem uma empresa que se chama Patch Love, que utiliza Elixir. A Becred, que é uma seguradora, que é uma, se não me engano, elas são uma agência de crédito do Sul, utiliza Elixir. Magnets, que é uma corretora, utiliza Elixir também. E se deixar, eu vou trazendo na memória e vou falando várias outras aqui também. Mas, o que eu quero dizer é que talvez a comunidade não está tão aquecida assim como a gente vê outras comunidades já estão mais consolidadas. Mas, o futuro é bem promissor para as linguagens funcionais e eu acho que é uma tendência grande a gente ver cada vez mais empresas utilizando funcional, não só o Elixir. Por exemplo, a Nubank utilizando o Clojure, que é outra linguagem funcional e que tem quase todos os benefícios que a gente vem falando aqui também. Então, querendo ou não, seja Elixir ou não, o paradigma eu acho que é bem legal todo mundo correr atrás, dar uma olhada, dar uma lida, que mesmo que você não se interesse tanto, vai te trazer certa maturidade para continuar sua carreira como programador de uma forma geral. Legal, e nessa live aqui... Opa! Opa! Eu descobri mais uma empresa. Descobri aqui! Na época eu estava... Não, mas agora me veio na mente na época quando eu comecei a olhar mais sobre o mercado de Elixir, eu estava olhando mais vagas de fora, justamente porque aqui no Brasil não é tão aquecido, então eu acabava ganhando mais resultados de busca. E lá fora também tem a Mastercard, que é uma empresa gigante, com devs excelentes. E dentro dos resultados de pesquisa também tinha Twitch, que eu acho que eles utilizam Elixir em alguma parte, eu ainda não sei dizer qual, mas estava nos requisitos de vagas lá. Eu acho que deve ser na parte da conexão das transmissões, com certeza eles têm que ter algo para aguentar. É tipo 500 viewers, então é bem bacana também. Vou pesquisar mais sobre depois e eu trago mais informações. Só complementando, eu acho que eu acabei esquecendo de contar o que minha empresa faz, a empresa onde eu trabalho, o que a gente faz? Fiquei tão empolgado com o Nervis que eu pulei essa parte. Na verdade, não tem nada de muito diferente do que o Rafael e a Laura já contaram. a gente não é uma empresa de produto, a gente é uma empresa de serviços. Então, a gente pega projetos com os clientes que têm problemas a serem resolvidos. Na maior parte desses projetos, quando o cliente dá a abertura para a gente escolher a tecnologia, a gente vai com o Elixir para o back-end, na maior parte, ou seja, como uma API, muitas vezes como o GraphQL e de front-end, na maioria das vezes é um aplicativo para celular, seja iOS ou Android. Algumas vezes são projetos web usando frameworks JavaScript comuns como React, Ember e outros. Temos alguns projetos começando a entrar em produção com Live View, fazendo parte de dashboards do projeto, que é bem bacana também, que é um uso bem legal que a gente faz. E deixar uma última dica, que na verdade, o próprio José Valim tem feito uma série de posts no blog do Elixir Lang sobre empresas que usam Elixir. Porque, se eu não me engano, ele está até escrevendo um livro, ou eu vi em algum lugar que está em uma versão beta um livro dele sobre isso, sobre como Elixir e Erlang estão sendo usados hoje no dia a dia. Então, ele está fazendo vários blog posts contando, olha, tal empresa usa, uma entrevista de como aquela empresa usa Elixir internamente. É bem bacana para ver esses vários usos diferentes em empresas grandes, empresas que a gente olha o nome e fala assim, conheço o jogo e fala disso aí. Boa, só puxando o gancho do Phoenix Live View, eu acho que é uma grande tendência também, principalmente para a galera JS que está aí acompanhando a live, que é uma nova forma da gente codar front-end e ter interfaces interativas. Então, talvez é mais uma nova palavrinha para a galera pesquisar depois e correr atrás sobre o Phoenix Live View. Para a galera que é do PHP, você já ouviu falar do Live Wire, que um tempo atrás fez bastante buzz na comunidade PHP, que é uma nova forma de como fazer aplicativos modernos e interativos, o Live Wire foi totalmente inspirado no Phoenix Live View, que veio lá do Framework Phoenix e a gente já comentou. Então, vale a pena dar uma olhada no Phoenix Live View também e ver o que ele traz de ganho. Muito legal. E várias das empresas que foram faladas aqui, algumas brasileiras, principalmente as que o Rafael falou, as outras, na maioria, norte-americana e norte-americana no sentido Estados Unidos. E o Renato, a empresa que ele trabalha, fica ali no Canadá. Então, a gente consegue ver que o Elixir está sendo utilizado em outros lugares, uma linguagem feita por um brasileiro, criada por um brasileiro que estava dentro de uma empresa brasileira na época, com contribuidores dessa mesma empresa, também brasileiros. E ela conseguiu ter um alcance gigantesco e agora está ganhando mais tração, aumento da comunidade. Muito legal. E precisamos finalizar, pessoal. Eu sei que está muito legal, teve até uma pessoa que falou assim, eu não sei se eu estou aprendendo mais com o que estão falando na live ou com os comentários, porque os comentários estão de altíssimo nível aqui, todo mundo contribuindo. Acredito que muitas pessoas utilizam o Elixir ali, tanto no seu dia a dia quanto em projetos. E é muito legal saber que estamos com mais de 600 pessoas aqui para falar sobre Elixir. Olha que incrível, né? É mais uma oportunidade, certeza que daqui vão sair pessoas muito interessadas em estudar essa linguagem, essa tecnologia, e quem sabe começar a levar isso também para dentro das suas empresas. Enfim, está aí como opção apresentado, devidamente apresentado para vocês. E como último tópico aqui do nosso encontro, pessoal, eu queria que vocês deixassem rapidinho uma dica para quem ou está aprendendo a programar ou quem está interessado em aprender Elixir. E eu estou falando de maneira específica o Elixir, tá bom? Então, Laura, quer começar? Então, o primeiro recurso que eu recomendo para a galera que quer começar a programar funcional ou quer começar a programar Elixir é primeiro pesquisar sobre o paradigma em si, não ir direto para a linguagem, porque eu acho que pode ser um pouquinho difícil para se adaptar, se tu já mergulhar para o básico do Elixir, primeiro entender o que é uma linguagem funcional. E depois, dá uma olhada no site do Elixir mesmo, tem uma sessão de learning lá, que tem vários links de recursos de livros para estudar Elixir. Eu sei que o Valim, ele já publicou muito conteúdo sobre como começar a estudar Elixir também, então, acho que uma fonte direta do criador da linguagem pode ser um direcionamento bacana. E também recomendo começar do simples. Comecem com coisas bem simples como o CLI, que foi o que eu comecei, e vão adicionando layers em cima, pedindo ajuda para a comunidade, vão no fórum do Elixir, a galera é onipresente igual o Valim, te respondem em dois minutos lá no fórum, e com certeza vão ajudar muito aí na presidada de vocês. É isso. Uma pergunta, se eu começar a programar Elixir, eu vou me tornar onipresente também? Só para saber se é uma habilidade que a gente desenvolve. Só vai saber se começar. Depois tu me fala, Dane. Vou ter que começar, vou ter que começar. Beleza. Renato? Eu não posso te falar isso aí porque é um segredo de quem trabalha com a linguagem, mas o ventilador que está na tua mesa que você pôs no chão assim, eu queria dizer que ele está meio caindo, mas tudo bem, fora isso, eu acho que, assim, mais um para todos os conselhos que a Laura deu, acho que é um ótimo começo, então eu vou dar um conselho talvez um pouco diferente para o pessoal que esteja na mesma situação que eu estive, ou seja, trabalhei alguns anos com linguagem orientada das Objeto e tive que mudar, ou quis mudar, no caso, não foi nem obrigação, para a Elixir, para uma linguagem funcional, então eu já tinha um background de programação, mas com outro paradigma e o que foi que me ajudou. E eu vou dar a dica, talvez, seguindo no que a Laura falou, de aprender o paradigma funcional antes de necessariamente a linguagem Elixir, usando a própria linguagem que você já conhece hoje, porque daí você tira todo aquele peso de ter que aprender uma síntaxe nova, ferramental, tudo isso da frente e vai pensar funcional. Então, se você trabalha com Java, por exemplo, hoje, desde a versão 8, se não me engano, já tem a biblioteca de streams, que vai te ajudar muito a ter essa noção do que encadear funções ali e imaginar um fluxo de dados e fazer transformações desse tipo de coisa, vai te ajudar muito a pensar desse jeito. Se você trabalha com JavaScript, é uma linguagem que te permite fazer as duas coisas, então, pega ali o JavaScript, resolve um probleminha, faz uma colinha simples, se forçando a pensar funcional, se forçando a pensar em funções, em composição de funções, em funções puras, você vai aprender bastante esses conceitos usando linguagens que você já conhece. A hora que você tiver isso bem conhecido, os conceitos do funcional, você pode migrar para aprender a síntaxe do Elixir, as coisas específicas do Elixir. Eu acho um caminho bem bacana para quem já tem um background de programação em alguma outra linguagem. Sensacional. Rafael, fecha para a gente. Bom, acho que a dica do Renato foi excelente. Assim, eu até costumo repetir isso também, para a galera que está no chat, eu acho que quase, sei lá, 80% dos devs que estão agora no chat já codaram o funcional, só que eles não sabiam que eles estavam codando o funcional. Então, sim, qualquer linguagem que você coda, você já usou funções como map, filter, reduce, qualquer conceito desse tipo, você já codou funcional, só que você não sabia que o funcional na sua base é composição de funções. Então, um map, eu não pego um conjunto de dados e aplico uma função sobre todo esse conjunto, então, o funcional é isso. Eu tenho um dado, aplico uma função e transformo esse dado. Então, não é tão bicho de sete cabeças como parece. Por isso que eu achei a dica do Renato excelente. Você pode pesquisar a sua linguagem mais funcional no Google e com certeza você vai começar a entender o paradigma. Agora, se você for direto estudar funcional para estudar LX, talvez você vai desanimar um pouco, porque o funcional ele tem uma raiz matemática muito forte. Então, eu não recomendo você pura e simplesmente digitar no Google programação funcional e tentar entender, porque você vai cair em paradigmas de o que define uma função na matemática, teoria de conjunto, cálculo lambda. Então, vários conceitos aí que talvez pode te confundir. Então, vai lá no LX School, começa a ver o básico da linguagem, como declarar variável, aquele beabá como a gente vai aprender toda a linguagem. O que é o inteiro nessa linguagem? O que é um mapa? O que é uma lista? E, uma vez que você começar a se sentir confortável com esses conceitos, aí você começa a trazer esse lado mais teórico da programação funcional, que é da onde ela surgiu, mais acadêmico, por assim dizer, e trazer para o seu dia a dia. Aí você não vai desanimar, você vai achar super interessante saber o que está por trás e você vai conseguir virar a chavinha e pensar funcional, por assim dizer. Então, a caminhada vai ser mais fácil. Eu acho que a dica que fica é essa. Só adicionando uma coisa para a galera que quiser começar a experimentar a Elixir, ele fornece o IEX, assim que você instala a linguagem, que é o que a Laura falou, é um CLI que você abre ali e você consegue digitar todos os códigos Elixir que você quiser e ele vai executar para você e te dar as respostas, ou seja, você não precisa nem ter uma IDE, você não precisa se preocupar com isso, se você está aprendendo ali os primeiros comandinhos da linguagem, tendo ela instalada no seu computador e no seu ambiente, você consegue abrir o terminal e programar umas coisinhas ali já para ir experimentando à medida que você vai lendo um livro, um post, própria documentação. de novo, é uma linguagem com baterias inclusas, as coisas que você precisa para começar estão ali, você instalou só a linguagem, você não precisa de nada extra, você já consegue começar a escrever um código Elixir, ver esse resultado e ver uma série de coisas funcionando ali. Sensacional, então assim, só para ver se eu entendi as dicas de vocês, que eu já estou consumindo elas aqui. Então, a dica da Laura foi a dica base para quase todas as linguagens, né, vai na fonte. Essa é a primeira coisa, né, então o melhor lugar é na fonte, primeiro passo. Outro ponto, todos vocês falaram fundamentos, conceitos, né, a mudança de chavinha, a questão de você entender de fato o funcional e você pode utilizar para isso outras linguagens que talvez seja a linguagem que você tem mais familiaridade caso você já programe, certo? E aí, aproveitando e falando sobre outras linguagens, pessoal, amanhã nós temos um encontro sobre o universo Java, que por sinal foi mencionado aqui pelo senhor queridíssimo Renato Freire e na quinta-feira, que dia que é hoje, estou perdido, enfim, hoje é terça, amanhã é quarta, quinta-feira falaremos sobre o universo Ruby, olha só, as duas linguagens que nós mais mencionamos, nem foi por querer, viu, a gente marcou assim, nem foi por querer, mas de alguma forma, né, calhou, deu tudo certo, então amanhã vamos falar sobre o universo Java, na quinta-feira vamos falar sobre o universo Ruby, mais um detalhe, pessoal, eu estou até fugindo aqui, acho que vocês estão vendo, né, toda hora, desse quadradinho aqui, ó, esse quadradinho aqui, para quem ainda não sabe, é o QR Code do nosso evento, o evento do Wild, que essas lives estão antecedendo, o evento vai acontecer dia 14 e 15 de dezembro, não vou embora ainda não, tá, que eu vou falar a senha do sorteio de amanhã, então, um ponto super importante, pessoal, esses três aqui, estão vendo, esses três aqui, essas pessoas incríveis e maravilhosas que nos ensinaram tanto hoje, eles estarão levando conteúdos lá para o nosso evento, então teremos workshops e palestras com essas pessoas maravilhosas aqui, se eu fosse você, eu não perderia, eu vou participar de qualquer jeito, né, sou da Rocket, estou ajudando na organização, tenho o prazer de ajudar na organização, e teremos o prazer, então, de assistir os conteúdos deles, corre galera, se inscreva no evento, 100% online, 100% gratuito, e por último, mas não menos importante, o código do sorteio 5, a palavra é, anotem aí, DEVES, a palavra é DEVES, vocês utilizarão essa palavrinha na live de amanhã, ok, para o sorteio da live de amanhã, pessoal, é isso, encontro de amanhã, já está disponível aqui no nosso canal, então terminando, corre lá, já clica no seu lembrete, essa live vai ficar salva para vocês poderem rever, e a gente se vê então galera, deixa eu achar o negócio aqui, e a gente se vê em uma próxima. E aí